Fico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas, às vezes troco o nome de outras Pra não dar ruim chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo as quatro bucetas diferentes Na semana citei tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Tu já desfez, joga no smoke, na ponta do tarro e um calto Pede isqueiro pro DJ, joga a fumaça pro alto Eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Fico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas, às vezes troco o nome de outras Pra não dar ruim chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo as quatro bucetas diferentes Na semana cê tem tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Hoje a bicho fez jogar no smoke, na ponta do tarro e um calto Pede isqueiro pro DJ, joga a fumaça pro alto Eu vou botar um balão pra subir mais tarde Hoje a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Facim, facim, RF3 Fico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas, às vezes troco o nome de outras Pra não dar ruim chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo as quatro bucetas diferentes Na semana cê tem tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Tu já desfez jogar no smoke, na ponta do tarro e um calto Pede isqueiro pro DJ, joga a fumaça pro alto Eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Fico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas, às vezes troco o nome de outras Pra não dar ruim chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo as quatro bucetas diferentes Na semana cê tem tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Eu já desfez jogar no smoke, na ponta do tarro e um calto Pede isqueiro pro DJ, joga a fumaça pro alto Eu vou botar um balão pra sorrir Mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Era a bicho de懂 CominExceleram